Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Elisande Lavono e hoje eu vou estar compartilhando com vocês a maneira que eu dou banho de brilho no meu cabelo, em casa mesmo e vou dar algumas dicas, né? Porque quem sabe, de alguma forma, possa ajudar alguém. Então, se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Bom, eu vou estar usando no meu cabelo, pra dar o banho de brilho, essa tintura aqui, ela é uma coloração creme, a cor preto-negro, chama Alfa Parf, alta moda e colore. É a primeira vez que eu vou usar, porque eu gosto da cor e tom. Ou a Beauty Color, mas eu não achei o preto, né? O preto-negro, ou o preto, ou o preto-azulado. Não achei nenhuma. Aí tinha essa daqui, eu resolvi fazer o teste. Então, vem essa bisnaguinha, né? Aqui. Vem a água oxigenada e vem esse par de luvas. Aí, pra estar fazendo banho de brilho, eu vou usar meia bisnaguinha, meia água oxigenada. Vou acrescentar esse olhinho aqui, olha. Esse óleo capilar, é de amêndoas. Ele é tanto pro cabelo, vamos ver se foca. E pra pele também. Então, eu vou estar colocando umas gotinhas pra fortalecer. E vou usar o creme de banana que eu coloquei nesse pote, que eu mostrei pra vocês. Eu vou usar duas colheres de sopa do creme de banana. E umas três gotinhas desse óleo de amêndoas. Aí, a Eduarda que vai passar no meu cabelo, e depois eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. A metade que sobrar dessa bisnaguinha e dessa água oxigenada, vocês guardam pra estar fazendo um outro banho de brilho, que dá certo, viu? Pode guardar que não estraga, não. A metade que sobrar dessa bisnaguinha e dessa bisnaguinha. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu nunca tinha usado essa marca. Eu sempre usei a Coriton ou a Beauty Color. Eu gosto das duas, né? E resolvi fazer um teste com essa. Porque não tinha a cor que eu sempre passo. Então, eu amei o resultado. Eu achei, né? Eu, assim... O banho de brilho, ele deixa o cabelo mais leve, mais sedoso. E sem contar que dá pra usar duas vezes, né? O comprimento do meu cabelo, que tá agora, dá pra ser usado duas vezes. O que sobrou, eu guardo e daqui uns três meses, como eu não tenho cabelo branco, eu posso esperar uns três meses pra tá fazendo outro banho de brilho. E sempre tá fazendo uma hidratação em casa, né? Eu faço tudo por aqui mesmo. E aí, eu coloquei aquele óleo capilar, né? Que a Eduarda comprou. Eu achei legal tá acrescentando pra fortalecer mais o cabelo. Então, eu achei que ficou bem brilhoso, ó. Bem pretinho, bem leve, ó. Eu gostei bastante. E essa marca aqui, ó, que eu usei, não tô fazendo propaganda, é que deu certo pra mim. Então, eu gosto de compartilhar com vocês coisas que deu certo pra mim. E que talvez, de alguma forma, possa fazer bem pra você também. Bom, meus amores, o que eu tinha pra vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. E que se sintam aí motivados a tá cuidando de si mesmo, dedicando um tempinho pra você, porque a gente merece. Não digo só pra nós mulheres, pra vocês homens que me assistem também. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!